Olha, por falar em drogas, hoje é o dia internacional de combate às drogas. É um problemão danado que avança na nossa região e em todo o país, né? E atinge pessoas de todas as classes sociais. Não se tem mais aquela ideia de achar que o pobre consumia droga. Pelo contrário, viu? Muito mais do que você imagina, a droga está no meio dos ambientes ricos. Um levantamento inédito mostra que não é só a realidade dos dependentes que muda por causa do vício, mas a vida dos familiares também é bastante impactada. Acompanhem comigo. Milhares de pessoas, um só problema. O vício nas drogas. Na maioria dos casos, essa história começa muito cedo e ninguém sabe quando vai terminar. O meu contato com as drogas foi há mais ou menos uns 18 anos atrás, né? Que eu me encontrava ali ainda estudante na escola e ali começou a minha vida ali conhecendo as drogas, né? Infelizmente a vida foi se passando, meu casamento sendo destruído, minha vida sendo cada dia mais e mais eu me afundando na lama. E o propósito é o propósito de destruição. Os entropecentes não mudam apenas a realidade dos dependentes químicos. O último levantamento nacional de álcool e drogas mostra um dado inédito sobre o assunto, dessa vez focado nas famílias. De acordo com o Lenade, 28 milhões de brasileiros têm um familiar bem próximo que é usuário de drogas. E a vida dessas pessoas também muda radicalmente. Eles perturbam a gente. Com as atitudes deles, eles perturbam. Porque eles saem, você não sabe se vai voltar, você não sabe se vai ser preso, você não sabe se vai ter uma overdose. Você não sabe o que vai acontecer. Então uma família que tem uma pessoa adicta, ela é infeliz. Histórias de superação mostram que é possível recomeçar. Uma delas está neste refúgio em Arasatuba, no noroeste paulista, que cuida de dependentes químicos. O coordenador do local só está aqui hoje porque fez parte dessa realidade. Às vezes as mães, as familiares chegam aqui e perguntam, mas senhor, tem cura? Eu falei, a senhora está olhando para um milagre. Deus me curou aqui nesse lugar e hoje eu sou um testemunho vivo que isso pode acontecer. Este especialista em dependência química realiza um trabalho para ajudar usuários de drogas a deixarem o vício. Além de ser responsável por uma casa de recuperação, ele também escreveu um livro sobre o assunto. E acredita que o tratamento multidisciplinar é o melhor caminho. Sem a medicação, você não vai tirar ele do surto, do surto psicótico, da fissura que ele tem pela droga. Há outro momento que ele precisa de um aconselhamento espiritual. Há outro momento que ele precisa de uma conversa com uma psicóloga. E por aí afora. Ninguém faz nada sozinho, especialmente na questão da drogadição. A integração dos profissionais, a integração da população, da coletividade é muito importante porque realmente é um grande flagelo social que impõe sofrimento grave à família. Está trazendo constrangimentos para os governantes e para a sociedade está trazendo o quê? Uma onda de criminalidade, é o que nós estamos vendo. Por isso que é um problema de todos. É uma questão de saúde pública, por isso que tem que ser bastante e amplamente discutida. Tem um dado aí de uma pesquisa feita pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, que aponta e que calcula, tem uma estimativa de que para cada dependente químico, outras quatro pessoas ligadas a esse dependente, familiares, enfim, marido, mulher, possam sofrer por conta da codependência. Ou seja, também sofrem com o dia a dia da droga, mesmo não consumindo entorpecente. Então é um assunto bastante delicado que merece toda a discussão sempre aqui no nosso Telejornal.